Bom dia, flor do dia. Olha que tá ficando lindo. Fala, tô trabalhando com isso desde ontem. Pessoal, qual que eu vou usar depois? Que cor você acha que o pessoal vai escolher? Tem branco, tem roxo, tem preto, tem marrom. Não pode escolher essas cores, senão vai ficar igual. Verdade. Então falta o roxo. O preto, o marrom e o branco. Vou fazer roxo? Quem viu o vlog de ontem já viu essa atividade. Metade, né? Mas vocês não viram ela trabalhando nela. Ela acordou e veio direto pra cá, né filha? Fala, bom dia. Não acordei, eu tava ainda dormindo mais um pouco. Ah, você veio sonâmbula pra cá? Sabe o que é sonâmbulo? Sonâmbula é quem anda dormindo, né? Tipo, a pessoa nem percebe, mas ela acorda, ela vai comer, ela vai fazendo atividade, ela vai, sei lá, no banheiro e ela nem percebe que ela tá dormindo. Já pensou? Oi pessoal, tudo bem? Bom dia pra nós aqui. Eu estou montando a casa, tô organizando, né? Fazendo os ambientes pras crianças fazerem as atividades, né? Terem acesso às próprias necessidades, como o café da manhã, por exemplo. Eu fiz uma prateleira aqui, pra eles poderem se servir. O Henrique ainda não acordou, eu tô surpresa, né filha? Normalmente ele ouve uns barulhinhos, ele já acorda. E ontem ela fez o quê? Foi aonde? No ônibus! E aí, Vi, você gostou? Você achou legal? Você achou que você ficou bastante no ônibus? Até fiquei com calor no ônibus. Tava calor ontem, né filha? Achei interessante. Mas teve, sabe aquela coisa em cima, da porta? Quando a gente senta no nosso site, tem uma janela, coisa. Sim. E tem uma abrida da janela, de parte, abrida. E daí quando o ônibus mexeu, fez um arzinho. Vem um ventinho? Ah, porque tava aberta, né? A janela? Não é janela de baixo. Sim, é só de cima, né? Pra ficar seguro, pras crianças não colocarem a mão pra fora. Eu vou mostrar pra vocês a prateleira de café da manhã hoje. Mas ela é temporária, na verdade, porque ainda tá faltando uma mesinha aqui. Mas pra hoje vai ser assim. Aí eu vou adaptando, vou vendo como eles, né, usam. E pra chegar numa forma ideal pra todos nós. Tanto pra eu colocar diariamente e pra eles usarem também. Então, aqui está a prateleira. Aqui é onde que vai pro bolo. É, então você... O que que você acha que tem que pegar primeiro? Ó. Ó, o que que vai na mesa primeiro? Primeiro pega o jogo americano, né? O PlaySquant. Lembra? Olha, pessoal, lembra quando a gente fez esse vídeo? Vocês lembram? Esse é o meu, esse é da mamãe. Esse é meu, a gente tem que fazer um pro Henrique, né? É que eu gosto de ela. É, o Henrique tem que fazer o dele, né, filha? A tigela, põe aqui pra você servir o seu cereal. Bem, pessoal, vou te mostrar o que que tem. Ah, é, mostrei. Tá. Pessoal, nessa coisinha, nessa... Armário. Armário tem todos os copinhos de agente. Ó, a mamãe organizou ontem, Vi, com tigelinhas e copos em cima. Só que o copo tava pra lavar. Então a mamãe não guardou ainda ontem à noite. Aqui, ó, pode pegar o de vidro. E depois, aqui, mamãe, pode pegar gelo? Pode. Não tá funcionando, né? Não precisa ver se entupiu alguma coisa aí. Você vê que o papai... É uma bola que é forte. Onde que vai o copo? Eu. Uhum. Fiz baixinho assim pro Henrique alcançar também, né, filha? Tá bom, mamãe? O que você acha? Eu acho que tá bom. Hã? Tem que saber o quanto você quer comer, né? Quanto de fome você tá. Consegue. Muito bem, am Tá bom. mas está faltando uma coisinha dá uma olhada nas bandejas que está faltando ligar e lembrou bom apetite prontinho vou fazer um café pra mim também já vem aqui com você ok acordou um dia isso foi lá na mesa não mas só deixa ele fazer deixa ele fazer ele sabe né aqui o henrique é o primeiro pega os três filhinhos peraí deixa ele põe de volta esse põe de volta pega sua tigelinha põe sua tigelinha aqui e sua colher lá na mesa aqui onde temos cheio aqui e agora vi pode deixar ele fazer filhinhos pode pôr mais pode pôr mais muito bom ok agora é isso aí agora vai põe seu leite tem que aguardar não o Henrique tem que aguardar tudo tá só descepada põe na mesa deixa ele pôr filhinho mexe daí ok agora põe o leite Põe a jarrinha na bandeja Agora anda devagarzinho E tá faltando o guardanapo, né? Ele pega Henrique, Henrique, pega o guardanapo Ok A vida tem o guardanapo Esse é pra limpar a boca, o guardanapo Aqui em cima Isso, pega um Não, põe lá na mesa pra você Aqui, filho, na sua mesinha Pra você usar a hora que você terminar de comer Aqui, ó Assim Bom Bom apetite Olha quem acordou na soneca Quer mais, filho? Então, peraí, Henrique Vem Henrique, vem cá Ah não, ainda Você quer mais sucrilhos? Porque tem um pouco Muito leite, né? Faz assim, ó Peraí Limpa a boquinha O meu também tá um pouco Então, a gente tira a colher Pega a tigela Devagarzinho E tem... Uh, tem que ser um de cada vez, né? Ô filhinha Espera um pouquinho Porque ele tava vindo aqui Viu? Ele tava vindo e você passou na frente Espera um pouquinho Porque ele vai derrubar Segura a sua tigela Põe lá Rapidinho Ele tava vindo, né? Você passou na frente Mas a gente espera O leite você já tem, amor Pega os sucrilhos, tá bom? Pega o cereal Que leite já tem bastante Põe aqui Pra você abrir Precisa de ajuda? Às vezes é um pouco duro, né? Ô O quê? Pô, tô, tô É, né? Caiu um pouquinho, né? O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai limpar? Ah, mamãe Vem Vem voar? Ah, deixa eu vai... Uhum Já vamos empuxar aqui Segura Uhum Não pode desligar Guarda, por favor Guarda Isso Guarda Guarda Uhum Pega a sua tigela E leva pra mesa Uhum Cadê o seu potinho, Henrique? A mamãe A mamãe ainda não fez a pia de vocês Logo, logo Você vai ter sua pia pra lavar Enquanto isso Põe no balcão aí Vou raspar assim Pega a colher Pega a colher assim Faz assim Ah, põe lá na pia agora Põe lá na pia Desculpa mais Pega a pia, meu amor Isso, isso é a pia Ah, põe lá na pia Joga no lixo aqui Uhum 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 E guarda o placement Uhum 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 Tá Tá suando? Tá, vou pegar um Aqui, amor Eu sei, era lá, né? Agora a gente vai começar a pôr aqui Você tem razão Era lá na gaveta, né? Obrigada Aê Mãe, agora qual que eu vou fazer depois do... Um de cada vez, tá bom? Mãe, o que que eu vou fazer depois do rosto? Que cor que tá faltando, você acha? Uma menos quente Tem branco, preto e marrom Qual que eu vou usar depois? Faz o branco Mamãe, não, aqui eu quero fazer bonito Então, faz o branco O branco fica bonito também? Fica todos Porque daí você começou com o escuro Mamãe, vou E aí você põe o branco E destaca no meio Aí você põe o marrom e o preto Mas mamãe, vai faltar mais Aí você continua fazendo patterns Aí você repete de novo Aí põe azul Rosa, laranja, vermelha Maranhão Maranhão Eu acho que sim Que roupa que você vai vestir? Hum? Não, antes de tirar Que roupa? Escolhe sua roupinha Pro dia Pra escola, né? Tá bom Pode Sabe o que você vai precisar Hoje? Acho que você vai precisar de calça Filha Porque acho que tá frio Vamos achar uma calça E uma camiseta Ó, eu acabei separando A roupa da Vi Porque ela tá muito Distraída hoje Aí eu que separei A roupinha dela O Henrique ainda tá quase Decidindo se trocar Mas pelo menos já tá no quarto, né? Então vai Vamos desligar a câmera Pra vocês trocarem Ah, tá Ah, tá Fala, é hora de escovar os dentes Prontinha Tá escovando? Ó, já tá trocada Escova bem Escova lá atrás Lembra Aqui, ó Aqui em cima Prontinho Ih, a Vi já arrumou as camas Vou escovar rápido pra você ver Ah, ah, ah Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Aí de novo Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Não Nove Dez Isso Tá quase acabando pra você enxaguar com o copo Dá mais dez e acabou Um Ah Cocó, né? Um Dois Tá quase acabando Deixa eu ver assim, ó Deixa eu ver Assim Isso Ó, aí embaixo Agora Vou pegar o copo Vai cuspir Com o copinho A última e acabou Só aqui em cima, ó Desse lado Ah Desse lado Isso Assim Ó Aqui Lava a boca Cosme Aê A Via Arrumou a sua cama E a cama dela Não Você queria arrumar Você quer arrumar? Então arruma Não Eu arrumo Direitinho A Via Arrumou Olha Ela arrumou o tapete Olha O pui Pui As almofadas Os bichinhos Ali Só falta Escovar o cabelo Peitear o cabelo, né Tá bom Lá atrás Tá indo Vai Vai Desembaraçando Tá bom Agora Aqui Aqui Então Agora Você quer Pôr uma tiara Ou Prender Tem Tem tiaras Aqui, ó Ali na Na Caixa Parece Da vovó É Ah É Verdade Verdade Henrique A vovó Põe o negócio Em volta Do pescoço Né Pode ser Nunca vou tirar tudo Pra organizar Vai organizar? Tá Acho que é uma boa Presilhas e lacinhos São aqui E os arquinhos São aí Então ela tem que organizar Ó Tiarinhas Uhum Crowns Uhum Aqui é Tiarinha Também É Uma coroa Né Em português Lacinho Aqui Meu amor Ó Lacinhos Aqui E tiaras Aqui Aí você consegue enxergar Que tipo de tiaras Você tem, né Tem nada Aqui É Uma tiara Simples Às vezes você não quer Pôr nenhum enfeite Só pra segurar O cabelo Né Algumas aqui Né Olha que organização Legal, hein Agora é minha vez de me arrumar Depois de toda essa novela Eu ia me arrumar Mas eu comecei a organizar As prateleiras ali E aí já tive que fazer almoço Daqui a pouco é a hora da Vi ir pra escola Então já vou mostrar o cardápio do dia Que é a sopa verde Que a Vi pediu pra eu fazer Que nada mais é que couve-flor Brócolis E cenoura Tudo junto Aí eu bato E fica um creme Olha que lindo E aí eu fiz um pãozinho De alho com queijo No meio Pra acompanhar Então vamos levar aqui Bon appétit Agora o prato do papai É sopa O pãozinho com queijo Arroz de couve-flor com aspargos E um peixe Que quebrou no meio Tá bom, Henrique? Olha, eu amo isso Você gostou do pão? E da sopa? Quero saber se provou a sopa Não, eu provei a sopa Tá boa? Era essa que você queria? Tá boa, Henrique? Muito boa? Gostou do almoço? Bom apetite Bom apetite Também gosta de tirirápia Também gosta? Mamãe pegou tudo Que tava congelado No congelador Você vê Eu tô falando Que a gente precisa fazer Compra faz uma semana E ainda tinha comida No congelador Então a gente tem que Prestar atenção Porque a gente acaba Desperdiçando coisa, né? Vai lá, meu amor Have a great day Thank you Love you Foi embora de ônibus Agora ela foi pra escola Espero que vocês tenham gostado De passar a manhã Com a gente Foi uma manhã bem agitada Bastante coisa É isso porque a gente nem fez Muitas atividades Eu achei que foi um dia Super produtivo E eu tô focando muito Em proporcionar oportunidades Pra que eles Sejam independentes Pra que eles consigam fazer As coisas por eles mesmos Que eles tenham orgulho, né? De cuidar da casa De cuidar deles próprios Então estamos em busca disso A gente tava um tequinho Atrasada Porque eu comecei a fazer Almoço um pouquinho Mais tarde do que eu deveria Mas isso eu vou Acostumar com o tempo, né? Porque a gente tá Adaptando a rotina ainda Da vi ir pra escola à tarde Mas lembre de avaliar o vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do nosso dia Se vocês acham Algo de diferente Se vocês acham Que isso é legal Fazer com as crianças Ou se você aprende Alguma coisa Pra adaptar na sua casa Ou até Se você trabalha em escola Se você vê Que isso também dá Pra aplicar Na pré-escola de vocês Tá bom? Lembre de se inscrever No canal Pra receber mais vídeos Um beijo enorme Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau